Eu acho que as pessoas, eu acho que a gente foi ensinado muito a achar que tem amor em muita coisa que não é amor. Ah, eu não quero me apaixonar porque eu não quero me machucar, mas amor não é pra machucar. Amor não dói, você pode passar por momentos difíceis com o casal, mas sabe aquela... Eu amo essa música, mas tem a envolvidão do Rael, dizia pra eu valorizar as crises de ciúme dela porque se o ciúme dela sumisse, o amor também sumia junto. Não! Cara, as pessoas vão acoplando muitas coisas de ciúme, de posse, de controle, a ideia de amor, mas é só porque eu te amo. Isso não é amor. Isso é você desvirtuar várias coisas e chamar de amor. E aí quando você vê, você tá num ciclo tóxico de sofrimento. Tem um livro sensacional que é da Regina Navarro Lins. Ela é psicanalista, ela foi roteirista do amor e sexo. E ela tem muitos livros e um dos livros dela chama Novas Formas de Amar. E ela traz, no começo do livro, justamente essa história, a desconstrução do que é amor. No começo o amor era um contrato, onde é uma questão patrimonial. Os meus bens, os seus bens e não precisa existir sentimento, mas é um contrato social pra gente unir as nossas famílias. Aí depois vem a ideia do amor romântico, que é bom, mas é horrível. Porque a ideia do amor romântico é justamente o príncipe no cavalo branco, que é o que a gente falou no começo. O checklist da pessoa que vai suprir todos os seus desejos e vai preencher todas as caixinhas. E ninguém nunca vai ser isso. E a gente nunca vai ser o da pessoa. Então, se as pessoas não souberem conversar sobre diferenças, se as pessoas não souberem confiar, se as pessoas não souberem trocar, alinhar, combinar, se as pessoas não souberem se mostrar vulneráveis... Nossa, é muito importante. Porque, ah, eu não tô sentindo. Às vezes parece um jogo de quem sente menos. Se não, a pessoa tá emocionada. Não, emocionou. Eu sou emocionada. E se a pessoa não souber receber afeto, desculpa. Não quer dizer que eu tô te dando afeto, que eu tô te pedindo em casamento. Eu tô te dando afeto porque eu gosto de você, eu gosto de trocar com você, e eu tô aqui inteiramente com você. E se a pessoa não souber receber isso, e achar que isso é emoção, que isso quer dizer que eu tô com uma pasta, com fotos de casamento da pessoa... As pessoas, elas não sabem mais nem receber afeto. Não, tudo bem, eu sou opciana, tá? Já fiz... Não, mentira. Mas as pessoas hoje, elas não sabem mais nem receber afeto. E se você demonstra afeto, as pessoas se fecham. Então, assim, conversa, abertura, vulnerabilidade, tudo isso é amor. Posse, medo, ciúmes, controle. Jogo do desinteresse. Jogo do desinteresse. Todas essas coisas, as pessoas chamam de um amor conturbado, mas não é amor.